Oi lindonas, o vídeo de hoje é de usados e acabados, vou estar mostrando todos os produtinhos de higiene que o Matheus precisou aqui durante o mês, no caso mês de fevereiro, o oitavo mês né, que ele já completou oito meses, aí eu faço a contagem aí todo mês lindonas, vou separando os produtinhos que vão acabando né, alguns não acabaram ainda, mas tá em uso, outros tá em uso aí já tem bastante tempo né, tá durando aqui é três, quatro meses, enfim. Se esse conteúdo for útil aí de alguma maneira pra você te ajudar, se você gostar das diquinhas, deixa aquele joinha, o like né, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, você vem correndo conferir né, o que anda rolando por aqui e o Matheus tá aqui lindonas ó, brincando, vocês tão vendo ó, tá criando esse bebê, olha a baba caindo gente, baba desse jeito. Vou começar pelas fraldas descartáveis gente, que é o primeiro produtinho aí que não pode faltar no enxoval de higiene né, que eles tão usando todos os dias, e aqui gente no total tem cinco pacotes, vamos conferir juntinho gente, pra não ter dúvida depois né, um, dois, três, quatro, cinco. Claro que eu já tinha feito a contagem antes, mas eu gosto de estar mostrando mais detalhes aqui pra vocês, cada pacote desse aqui da Baby Sec da Galinha Pintadinha, contém 26 fraldas no tamanho XG, que suporta aqui de 11 a 14 quilos né, que é o tamanho que o Matheus tá usando atualmente. Dá no total aqui de 130 fraldas né, que são unidades aí que ele precisou durante o mês, eu achei gente pouca fralda né, não achei que ele precisou de muito, a minha opinião entre todas as fraldas que eu já usei aqui no Matheus, essa daqui está sendo a melhor, que eu não usei muitas marcas não, só algumas, e eu tô dando preferência comprar essa que tá mais em conta, a gente tá aproveitando aí a promoção, quando tem no supermercado Guanabara né, semana da beleza aí, aí o marido foi lá, comprou mais, pagamos aí 23 reais, e cada pacote de fralda desse aqui, mas ela já teve mais barata, na semana Guanabara Baby, a gente pagou 19,99 né, então vale muito a pena aproveitar gente, porque eu gosto muito dessa fralda, fica a noite toda no Matheus, nunca vazou, algumas lindonas já relataram aqui pra mim né, no comentário aí, quando eu ver um conteúdo sobre maternidade, que vaza né, com o baby delas aí, alguns bebês apresentaram alergia, porque tem alguns baby que de fato gente, apresenta alergia a alguns tipos de fralda, não só fralda, mas como nesse imundecido, outros tipos de produto de higiene, aí a mãezinha tem que ficar atenta nesses casos aí, tem que procurar ajuda aí do pediatra, ou dermatologista, que eles vão estar indicando aí o tipo de fralda né, de produto de higiene, pro baby que tem alergia, é que eles tem a pele muito sensível gente, então é comum, normal isso acontecer, porque em média aí, diariamente, eles precisam de 7 a 8 fraldas, pode ser que precise de mais né, mas é uma quantidade aí padrão né gente, lenço imundecido, do oitavo mês, o Matheus precisou aqui de 3 pacotes né, o primeiro vocês estão vendo aqui, que é da Ruggs, apesar de eu não curtir muito esses lenços no decido da Ruggs, mas tá quebrando o galho né, aproveitando a promoção aí também, da semana da beleza, e o Matheus tava precisando né, que o dele já tinha acabado tudo, quando eu vou pra rua né, coloco dentro da bolsa aí, que eu levo, se caso ele fizer um número de dor na rua, eu não vou deixar ele sujo né, eu tenho que limpar, então tá sendo muito útil ainda, deu uma diminuída aí no uso, porque durante o dia, eu tô dando preferência aí a lavar o bumbum logo, ou dar banho nele né, então eu tô economizando também nesse imundecido, mas não tô deixando de usar totalmente, tá sendo muito útil aqui, principalmente na correria do dia a dia, eu tô ocupada, se você quiser assistir a resenha que eu fiz lá, eu falo mais detalhes né, sobre esse lenço imundecido aí da Ruggs, e outras marcas lá também, que eu comprei pra testar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom, porque o foco do vídeo hoje é mostrar os usados e acabado, não vou tá falando aqui de cada produtinho e tudo, não né, e é isso, precisou de um pacote desse, 48 toalhinhas, nesse pacote, e a medida aqui ó, esse daqui foi uma de vocês que me indicaram, eu só não lembro o nome da lindona, que comentou em um desses vídeos aí né, que eu venho todo mês mostrar os usados e acabados, aí ela comentou, Darly, testa o lencinho imundecido da Fichepraz, e eu comprei só um pacote dele, mas é pra testar mesmo, e não tava caro né, quando eu achar aí na farmácia tiver um preço bom, eu vou comprar mais, porque ele é muito bonzinho, gente, eu amei, aí contei 50 unidades, aí que é a medida 20 por 15 centímetro, o outro foi esse daqui né, que é do mesmo daquele que eu mostrei, da Ruggs, mesma quantidade, enfim, aí no total aqui dois da Ruggs, um da Fichepraz, esse aqui já tá em uso, ainda não acabou, que é da UPABB, eu gosto muito desses lencinhos, é dessa marca aqui, é muito bonzinho gente, contém 120 toalhas imundecidas, que é a medida 19 por 13 centímetro, já tem uma quantidade boa né, aí vai ficar incluso aí, só no próximo usado e acabado, quando acabar, mas tô incluindo aqui, porque tá em uso, vou incluir aqui nos usados e acabados, essas toalhas imundecidas antissépticas, eu uso aqui pra tá higienizando, trocador, os produtinhos que eu tenho em contato diariamente aí, principalmente na hora da troca aí do Matheus, que é muito importante a gente manter higiene, e eu gosto muito dessas toalhas imundecidas, elas são boazinhas, esse pacotinho aí durou quase dois meses, mas aí eu tô incluindo aqui nos usados e acabado o oitavo mês, porque já acabou né, aí tem que incluir, que é produto de higiene, cotonete gente, aqui todo dia né, precisa pelo menos de um, tem dias que é dois, três, quando eu tô fazendo a higiene aí do Matheus né, após o banho, que eu limpo ali a orelha, o nariz dele, o umbigo, aquela higienezinha que é necessária, é muito importante a gente tá atenta né, aquelas sujeirinhas chatinhas que ficam escondidas, contei 75 unidades né, no oitavo mês precisou de uma caixinha dessa, e esse daqui é bem baratinho gente, foi R$ 1,99 essa caixinha, sabonete, eu tô usando desse aqui em barra, porque Matheus tem alguns aqui né, que eu aproveitei a promoção Guanabebe, então ele ainda tem bastante, aí eu tô intercalando né, um mês eu uso desse de barra, do outro líquido e assim, esse aqui é da Disney Baby né, da Huggs, ele tem um cheirinho bem suave gente ó, 75 gramas, essa caixinha tá vazia, porque o sabonete tá aqui dentro, dessa saboneteira, ainda tô usando ainda, não acabou né, vou fechar aqui, eu não tô usando mais gases né, pra tá fazendo higiene, limpeza, essas coisas não, eu usei mais ali, quando o Matheus era recém-nascido, pra tá fazendo higiene, mas atualmente, não tô precisando não, mas aí eu comprei esse pacote, que contém 10 unidades, pra poder tá fazendo a massagem gente, na gengiva do Matheus, que ele já tá nascendo o dentinho, e quando o dente tá sujindo, acaba doendo né, a gengiva fica inchada, ele senta uma dorzinha, aí deixa só, pra dar uma resfriada rápida, ali na geladeira, coloca na pontinha do dedo, faz a massagem na gengiva do bebê, que ajuda a aliviar a dor né, você pode tá fazendo isso, com o mordedor também né, coloca o mordedor um pouquinho na geladeira, se caso o bebê quiser né, tá usando o mordedor, porque como dói, tem alguns bebê que não querem né, tá usando o mordedor, nessa fase, mas ajuda bastante, a mãezinha e o responsável, tá fazendo essa massagem, é isso, precisa só de um pacotinho mesmo, fumada pra prevenir a assadura, essa daqui não acabou, ainda tem bastante, já tá entrando aí, pra contagem do nono mês, não sei se vai durar aí dois meses né, mas vamos ver, mas ainda tem bastante, nessa embalagem contém 80 gramas, da Rames, aqui tem o Mickey e a Minnie, eu gosto lindonas, dessa pomadinha, ela quebra um galhão, até no momento o Matheus, ainda não apresentou, nenhum tipo de assadura, irritação na pele, não teve alergia, como eu já falei né, alguns baby apresentam alergia, mas no caso do Matheus não, tá quebrando um galho aqui, de boa, mas tá incluso aqui, nos usados do oitavo mês, porque a cada troca de fralda, eu coloco, um pouquinho de pomada, pra evitar aí, assadura, aqui atrás é talcos, alguns pediatras, não recomendam né, o uso de talco aí, no bebê, mas isso daí gente, até os três meses né, ali quando o bebê, tá recém-nascido, se caso você for usar, tem que ter alguns cuidados né, pra evitar esse sufocamento, ter contato aí, com o rostinho do bebê, essas coisas, eu não coloco assim, debaixo do pescoço, no corpinho não, igual algumas mães fazem, só ali na parte de baixo né, íntimo, tá incluso aqui nos usados gente, mas não acabou, e esse talco aí gente, eu já tô usando, eu tenho uns três meses já, porque eu uso só um pouquinho, tem bastante ó, 200 gramas, aí assim que acabar, eu compartilho com vocês, aí em outro vídeo, de usados e acabados né, mas eu creio aqui, que não vai durar uns, dois meses, por aí né, aqui tem esse óleo corporal, que eu uso todos os dias no Mateus, que dura bastante tempo, porque eu coloco só um pouquinho, na palma da mão, aí eu espalho, e passo no corpinho do Mateus, é o suficiente, por isso que tá rolando aqui, já tem bastante tempo, esse óleo, se eu não me engano gente, tem mais de três meses aqui, eu uso, ainda tem aqui, mais da metade do vidro, ainda vai durar bastante, esse álcool 70% aqui, eu uso quando eu vou pra rua, pra tá fazendo higiene da minha mão, das coisinhas do Mateus né, lindonas, que a gente ainda tá em meio, uma pandemia aí, então, todo cuidado é importante aí, com a higiene né, mas eu uso aqui em casa também, pra tá fazendo higiene das coisas, quando eu não uso a toalha umedecida, que eu mostrei ali, eu uso esse álcool aí, 70%, contém 50 ml, nessa garrafinha, eu gosto muito, tá comprando dessa embalagem menor, que fica prático, pra carregar aí na bolsa né, não ocupa muito espaço, dá pra vocês verem, ainda tem ó, não acabou não, mas vou incluir aqui, nos usados né, do oitavo mês, aqui gente, tem essa colônia, que eu comprei, quando eu tava grávida ainda, do Mateus, ali na última semana né, uma semana antes, de tá indo, pro hospital maternidade, ganhar ele, eu comprei, quando eu fazia as comprinhas, da farmácia, de produtos de higiene né, uma madeira, várias coisinhas, já tem esse vídeo aqui no canal, fazendo essas comprinhas, dessa da Muriel Baby, gente, eu gosto muito, ela é barata, não é caro, tem um cheirinho, bem suave, agradável, não é enjoativa, contém 100 ml, nessa embalagem aqui, e ela durou bastante ó, tá rolando aqui, quase sete meses, de uso, mas acabou, tadinha, foi guerreira, que é só um pouquinho, que eu coloco na roupinha, do Mateus né, só um pouco mesmo, pra dar um cheirinho né, que eu não vou contar com o mês aí, que eu não usei, que a pediatra suspendeu, tudo que tem cheiro né, pra não usar, aí depois eu comecei a usar normalmente, foi mais naquela época, que ele tava resfriado, esse shampoo, durou aqui, quase dois meses, que é só um pouquinho, mas como tá muito quente, por aqui gente, às vezes tem dia, que eu preciso estar dando, três banhos no Mateus, às vezes quatro, enfim né, porque o Mateus é gordinho, ele soa bastante né, e quando ele faz cocô também, eu prefiro estar logo, dando banho nele, e sempre que eu dou banho, eu lavo o cabelo dele, porque já começa a ficar suado né, o cabelo fica todo molhadinho, então eu lavo toda vez, que eu vou dar banho nele, esse shampoo aí, tá dois meses aí, em uso, mas acabou né, tá incluso aqui, no usado, e acabado, o condicionador, gente, não acabou, ainda tem um pouco ainda, porque assim que eu lavo o cabelo do Mateus, eu coloco o condicionador, pra facilitar na hora de pentear, porque o cabelo dele é cacheadinho, aí se eu for lavar só com shampoo, e pentear, fica um bolosinho, e acaba que dói né, se eu for puxar, um pente, aí eu coloco o condicionador, que facilita, aí desembola rápido, e é isso, esses foram os produtinhos aqui, dos usados e acabados, do oitavo mês né, tudo que o Mateus precisou aí, que acabou, durante um mês, mostrei tudo, o ferro dele em cima e o decido, e os produtinhos, que ele precisou, mas da Thaí eu uso, foram esses aí, básico mesmo, e necessário né, claro que tem algumas coisas ali, que não é totalmente necessário, obrigatório usar né, mas é aquela coisa de mãe, quer ver o bebê cheirosinho, é desse jeito né, algumas mães, não costumam estar usando, como é que fala, talco né, nem óleo, eu vou finalizando o vídeo por aqui, que esse bebê aqui, já está expressado, não sabe se brinca, se quer sair do colo, que o Mateus está na fase agora, quer ficar no chão né, brincando, não quer mais ficar muito no colinho não, mas enfim, vamos ficando por aqui, eu espero muito, que vocês tenham gostado, e acompanha mais um vídeo aqui do canal, se gostou, tá com o dedo no like, tudo bom, e muito obrigada, cada um de vocês, tirar um tempinho do seu descanso, dia a dia, para estar aqui assistindo os vídeos do canal, que Deus te abençoe, tudo de bom, um beijão, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, dá tchau meu amor, dá tchau, ele só quer rir, fazer graça no final né, na hora de dar tchau, desse jeito, tchau, beijo, tchau, tchau, tchau,